Pulir na D Pulir na D Precisa andar e ver o que te movimenta Precisa rir um pouco mais Não importa quem vai tocar Se hoje a nossa cena já está vendida Você nunca se importou Só quer saber quanto lucrou Descruja os braços Este aqui é o famoso do Yourself Se quer mudança nessa porra Então comece a se mexer Pulir na D Pra sobreviver Pulir na D Pulir na D Precisa de um retorno financeiramente Nessa jornada é só você que quer ganhar Não está no sangue, então por que insistir? Sabe que faz de tudo para o dinheiro entrar Descruja os braços Este aqui é o famoso do Yourself Se quer mudança nessa porra Então comece a se mexer Pulir na D E pra sobreviver Não estou aqui para discutir Pulir na D Pulir na D Vejo que lá no fim do túnel Ainda há uma luz Estamos todos neste barco Se não quer é só pular Só tome cuidado Pra não se afogar Não está no sangue Obrigado.